Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lina Brites. Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa que eu tava doida pra fazer. Eu, nessa caixa aqui, eu ainda não abri, tá? Assim, abri só a caixa, mas vou ver o que tem aqui dentro, né? Eu comprei os produtinhos pra fazer slime. E eu tô bastante empolgada, quero fazer junto com vocês. E vamos abrir a caixa aqui pra gente ver o que que veio. Vamos ver o que que tem aqui. Olha aí. Veio isopor, legal. Muito legal. Olha, amarelinho também. Glitters. Show. Ai, que coisa fofa, gente. Muito, 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 muito legal. Veio, deixa eu ver. Desativa slime. Então, acho que eu não vou usar, né? O desativa slime. Então, vamos lá. O que que tem aqui? Cola. Cola transparente. Bom. O ativador de slime. Gente, eu não sei fazer isso, assim. Lógico, eu sei que eu tenho que fazer essas misturinhas, né? Mas, assim, eu não sei medidas e tal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui me explicando. Ah, vieram os corantes. E são corantes alimentícios. Eu acho que é porque se criança estiver fazendo, né? Pra não ser tóxico, deve ser por isso. Vou colocar aqui no canto. Ah, isso aqui... Ah, tá. Vem explicando como fazer. Que bom, porque senão... Né? E eu mostrei problemas. E isso aqui é... Onde eu vou guardar tudo. Eu pedi rosa. Vamos ver. Ah, e veio rosinha transparente, gente. Olha que lindo. De glitter. É onde eu vou guardar esses negocinhos aqui. Nem sei se isso cabe aqui, mas enfim. Então, vamos lá. Vou tirar a caixa. Bem pra criança mesmo. Então, pessoal, eu peguei esse potinho velho aqui. Que eu não uso mais, lógico. Porque tá ridículo. Aí eu peguei ele pra usar pra fazer, né? O slime. Eu acho que eu vou pegar uma luva. Eu acho que eu vou pegar uma luva. Porque tem corante e vai manchar a minha mão. É... Vou fazer a de cola... Essa cola aqui em coluna. Não sei se eu vou colocar isso aqui. Olha, com glitter azul vai ficar legal, né? Glitter azul. Um pouquinho disso aqui. Aí eu posso colocar um pouco desses dois corantes aqui pra dar uma outra cor. É, eu acho que eu vou fazer isso. Vamos, vamos ver. Já vou até abrir aqui. Esse aqui eu não vou abrir agora. Ai. Vamos lá. Sério, eu tô igual criança, gente. Super empolgada. Tô igual criança. Não sei. Ah, tá. Eu vou mexer, gente, com o rachi que eu tenho aqui. Olha, eu já deixei separadinho aqui. Vou mexer com ele. É. Vou colocar isso aqui, né? Vou colocar um pouquinho de corante. Tá lacrado ainda. Uma gotinha só. Uma gotinha de azul e uma gotinha do rosa. Só um pouquinho. Ai, que lindo. As estrelinhas. Ai, vai ficar tão bonitinho. Acho que eu vou jogar as estrelinhas toda. Não. Só isso aqui. Só. Agora, eu vou jogar esse isoporzinho aqui. Jogar metade. Joguei metade. Já. O negocinho ali, mandou colocar, adicionar a quantidade que eu quisesse, né? De cola e adicionando, ativador aos poucos e mexendo. Então, eu vou jogar os poucos. Olha, tá bom. Eu acho que já estamos chegando onde nós queremos. Rápido, não? Eu acho que eu vou jogar tudo. Vou fazer a cola toda. Era o que eu ia fazer hoje? Não, não era o que eu ia fazer hoje. Eu pensei que ia dar pra fazer metade. Mas um slime pequeno, acho que não serve de nada. Enfim. Jogar tudo. Isso aqui eu não vou jogar tudo, não. Eu vou só mais. Aqui eu vou usar ele em outro. Ai, tô com medo de estragar. Tô com medo de estragar tudo. Sério, gente. Tô com muito medo de estragar tudo. Mas eu quero um slime grande. Eu vou jogar mais ativador, né? Porque tá parecendo que eu não tô conseguindo, não. Gente, tô amando isso aqui. Sério, eu tô amando. Ai, meu Deus, que delícia. Eu acho que eu botei ativador demais, gente. Eu não errei. Eu acho, né? Mas tá quebrando. Será que é assim, gente? Os que eu vejo não são assim. Os que eu vejo acontece isso. Estica, não quebra igual uma esponja. Eu não sei o que eu faço. Então, pessoal, eu coloquei o slime pra descansar, pra ver se ele melhora, porque eu acho que eu não soube fazer. Não acho que foi legal. Joguei até um pouquinho do desativador, mas não vi diferença, não. Então, agora eu vou... Então, agora eu vou... Assim, ele ficou gostoso de apertar, sabe? Mas não esticou, não estica de jeito nenhum. Então, eu vou fazer agora com a cola branca. E vou tomar um pouquinho mais de cuidado agora, né? Então, eu vou fazer agora com a cola branca. Então, eu vou fazer agora com a cola branca. Então, eu vou fazer agora com a cola branca. Ah, não. Tá ficando igual o outro. Socorro. Não vou colocar aqui dentro mais não, senão não vai dar certo. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, lembra que tinha ficado horrível, né? Aí, o que eu fiz, gente? Olha, eu peguei... Falei que eu não ia usar? Usei. Olha só. Quanto que ficou. Eu fiz um rosa, eu fiz um rosa. Eu já vou mostrar pra vocês. Joguei nele, ó. E olha só como ele melhorou. Ó. Tá, ainda tá quebrando ainda, mas... Gente, melhorou muito, muito mesmo. Muito. Ó, ele não tava nem esticando. Tava quebrando. E ele tá com a textura boa, ó. Diz que vai melhorar amanhã. E ele é assim mesmo. E vai melhorar amanhã. Agora eu vou mostrar pra vocês... Os outros. Ó, tá vendo? Aquela hora ele não tava fazendo isso. Ele ainda tá quebrando, mas ele não tava fazendo isso, ó. Entendeu? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros. Então, esse aqui também aconteceu a mesma coisa. Lembra? Esse verde. Esse verde aqui aconteceu a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Eu joguei desativador. E ele ficou assim, nessa consistência. Também tá quebradiço. Mas ele tá muito gostoso e estica um pouquinho. Ele colou nesse. Esse é o rosinha que eu fiz. É... Por fora das câmeras pra ver se eu conseguia fazer. Ele tá melhor do que os outros dois, tá? Ó. Ele tá bem melhor. Eu não precisei usar desativador nele. Tá? E ficou assim, gente. Os slimes. Eu pensei que eu ia... Que ia ficar ruim, sabe? Que ia dar tudo errado. Ao que parecia. Mas ainda bem que veio esse desativador de slime. E ajudou bastante. Olha. Gostei bastante. É... É bom pra desestressar, né? Isso aqui. Eu vou usar bastante. Não tiver estressado. Apertar assim. Porque é muito gostoso. E tal. Pena que eles grudam um no outro, né? Mas fazer o quê? Vou colocar esse também aqui. Que vai grudar já já. Todo mundo um no outro. O que que eu vou fazer? Eu vou dormir agora que tá de noite. Aí amanhã eu vou filmar pra vocês. Pra ver se realmente a textura vai mudar. Ou se não vai mudar. Ali na caixinha tá falando que vai mudar. Que vai melhorar. A textura. Mas vamos ver. Se vai mudar mesmo. Vou deixar aqui dentro dessa minha caixinha aqui. E aí a gente vê amanhã. Até amanhã. Então, pessoal. Voltei. Olha só como é que o slide ficou. Misturou tudo. Olha. Misturou tudo. Mas virou um slide, gente. É, não. Eu tô muito enganada com isso. Não, não. Ficou muito melhor. Sério, sério. Olha só. Que legal. E o legal é que juntou os três. Ficou uma cor maneira. Ficou muito bom. Olha. Ai, que bom que tá esticando, né? Que eu tava, assim, super chateada com isso. Gente, eu gostei bastante. O que vocês acham? Olha. Ficou as três cores juntas. Vou usar muito isso aqui pra aliviar o estresse. Mas o que eu mais gostei foi o rosa. Não, o rosa foi o que ficou melhor. Ó. O rosa tá muito incrível. Muito bem. O rosa tá muito incrível. Ficou tão lindo. Tchau. Tchau. O rosa tá muito incrível. Obrigado.